Voltamos com o nosso programa Conexão Empresarial, a nossa conversa de hoje com o professor Américo Galvão, responsável pela Escola de Oportunidade. O professor Américo estava falando então dos cursos que são oferecidos e as áreas que são oferecidas. Professor, quais são as áreas que a Escola de Oportunidade estará priorizando nesse semestre? Olha, são as áreas em que a rede de ensino, FICDOTO, vem trabalhando nessa comunidade. Então, áreas ciências gerenciais, ciências humanas e sociais aplicadas, direito, serviço social, comunicação, ciências da saúde e a área tecnológica, exatas e tecnológica. E é importante isso, meus amigos, você que está aí, o empresário que está nos ouvindo. Atendimento, controle, cuidado com a gestão de pessoas são fundamentais. Todos esses eixos apresentados pelo professor Américo podem muito bem mudar a sua empresa. E a grande pergunta que eu queria fazer ainda para o professor Américo é a seguinte. Professor, todo mundo fala que as pessoas já nascem, os líderes já nascem líderes. Isso é verdade? É possível a Escola de Oportunidade ajudar as empresas no desenvolvimento do Endomarx a desenvolver líderes? Olha, eu acredito que sim, porque a liderança, como eu falei, não é um cargo. Liderança é uma atitude, uma atitude que ela merece ser tangenciada, ela precisa ser potencializada. Agora, algumas questões são fundamentais para a liderança. Por exemplo, admiração. Eu acho que as empresas têm que reconhecer, admirar o seu funcionário, ter respeito pelos funcionários e exigir confiança dos seus funcionários para o seu produto, para a sua ideia. Então, admiração, respeito e confiança é fundamental para que essa liderança emerge no ambiente de trabalho. É importante nós abordarmos uma outra questão, que as pessoas ficam ouvindo nós falarmos aqui e podem dizer o seguinte, é uma questão muito teórica, muito bonito para a instituição de ensino, para a faculdade. Mas não. Você vai aí, você já foi mal atendido no comércio local? Você que foi mal atendido, você voltou na empresa para comprar de novo? Não. E o atendimento está relacionado ao Endomarket, está relacionado à motivação, não é, professor? Perfeito. Eu acho que aí você está entrando na questão dos desafios para a empresa realmente potencializar ou desenvolver seu Endomarket. O primeiro, eu acho que é necessário ampliar esse espaço de importância do funcionário na organização. Ele tem que saber que ele é importante naquela organização. Num exemplo que você citou, é fundamental a gentileza, a cordialidade, que trate bem, porque está agregando valor à empresa e ele enquanto funcionário. Um outro aspecto, a empresa também tem que ajudar os funcionários a serem inovadores, oportunizar a criatividade entre o seu grupo de trabalho. E o terceiro ponto que eu acho fundamental é saber medir os resultados obtidos. E aí, nessa experiência que nós tivemos, nesse mês, nessa promoção, por que nós chegamos a bater essa meta ou não, qual foi a nossa dificuldade. Agora, é fundamental sempre mensurar essa oportunização que vem sendo feita com os funcionários e esse trabalho interno. O que nós dizemos é o seguinte, os nossos funcionários são aliados. Endomarket é tratar os prestadores de serviços como aliados. E o importante é o seguinte, trazer as pessoas para campo, trazer o time para funcionar, é você fazer a pessoa ser importante, o que o senhor falou bem aí. O cara cuida do seu estoque lá. Você conversa com ele. Você sabe que estoque parado é dinheiro que você está perdendo? Eu conheci uma empresa que o estoque dela não é mais bagunçado, porque para ser bagunçado tem que melhorar. Ela está perdendo dinheiro. E o professor Amério está trazendo questões aqui, que um bom gerenciamento de estoque, com treinamento, qualificação desse funcionário, ele participando junto com a administração, pode fazer a empresa ser um diferencial. Essas são as colocações, essas são as propostas da Escola de Oportunidade. Perfeito. O que a gente vem dizendo é aumentar a inteligência. Isso. Aumentar a inteligência desse funcionário. Possibilitar que ele se identifique com várias potencialidades. E veja bem, a sua empresa, o seu funcionário, ele usa o uniforme, mas veste a camisa. Você tem certeza disso? Ele pode usar o uniforme, mas ele veste a camisa. A Escola de Oportunidade quer fazer esse link. Não só qualificar o seu funcionário, mas até mesmo oxigenar a sua visão de empresa. Porque as pessoas acham, no Brasil tem muito disso, que tocar a empresa é administrar de qualquer maneira. E tem muitas implicações que pode fazer a empresa crescer. A pessoa, às vezes, quer ser microempresa por resto da vida. Não. A pessoa tem que ser micro hoje, média, amanhã, gigante, no outro dia. Não é, professor? A Escola de Oportunidade quer ser essa parceira. Quer ser essa parceira, incentivando a todos a compartilhar lideranças. Então, eu acho que quando o empresário identifica na Escola de Oportunidade, realmente, um braço, uma extensão da sua ideia, já que dizemos que Endomarket é criar uma ideia, produzir uma ideia, eu acho que passa a ser realmente um grande valor agregado a ela e a própria instituição que cumpre o seu papel de fazer a extensão social, de dialogar diretamente com a sua comunidade. O nosso 0800 já está aparecendo aí, na verdade, 0800 da rede Docton, e que você que é empresário, você que é funcionário, que queira participar das qualificações e treinamentos da Escola de Oportunidade, saber mais, trazer a Escola de Oportunidade para dentro da sua empresa, o 0800 está à sua disposição, bem como o e-mail da Escola de Oportunidade, que é a escola de oportunidade, arroba docton.edu.br. Professor Américo é esse grande responsável, esse grande gestor, eu gostaria, professor, que o senhor tivesse, então, falando aí, sua mensagem final para os nossos telespectadores, nossos amigos que estão nos acompanhando. Olha, a nossa mensagem é dizer o seguinte, que a Escola de Oportunidades, ela tem como escopo ter esse contato direto com a comunidade. Esse é o caminho, nós falamos aqui das dificuldades que só vencem através das possibilidades, das oportunidades. Então, a Escola de Oportunidade é exatamente isso, ter esse link, ter essa sintonia. É um espaço altamente democrático, possibilitado pela rede de ensino DOCTO, em que empresários, em que desempregados, ex-alunos, alunos, estão sendo oportunizados a, o que eu estou batendo muito nessa tecla, a aumentar a sua inteligência. E aumentando a inteligência significa garantir no mercado de trabalho maior espaço, melhor reconhecimento das suas potencialidades. Nós gostamos hoje dessa conversa, desse bate-papo, professor Américo Galvão, fazendo aí o doutorado em gestão, está em Portugal, está lá trazendo os vinhos bons para os amigos dele. E essa conversa de fazer essa interação com a comunidade, esse é o objetivo do programa Conexão Empresarial. Nós estamos aqui com o objetivo de fomentar o empreendedorismo, fomentar os desafios econômicos para superarmos em todas as cidades em que a rede DOCTO estiver presente e a DOCTO TV nessa missão de proporcional desenvolvimento regional. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto